Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Aralmônico Implantes de Porto Alegre. Queria deixar um recadinho para vocês no dia 11 e 12 de setembro, nós vamos estar aí com uma ação especial para o pessoal que está buscando implantes. Então para você que está com autoestima baixa, que usa uma prótese móvel, que incomoda, que não te passa segurança na hora de sorrir, de falar, de conversar, de mastigar, então está afetando a tua autoestima, está afetando o teu dia a dia, nós estamos aqui para mudar isso. No dia 11 e 12 de setembro nós vamos estar com as condições especiais, ou seja, avaliações que vão estar apresentando aí um foco principal na reabilitação, ou seja, em transformar aquele sorriso que a senhora pensa que não vai ter mais jeito, que vai afetar a tua vida, que não tem mais como melhorar. Eu estou aqui para dizer que tem jeito sim, que a gente vai melhorar, vamos alcançar as condições, sentar, conversar, fazer uma avaliação do seu sorriso e a partir daí fazer um planejamento para transformar então a tua vida e a tua qualidade de vida. Então, para você que está com a qualidade de vida alterada, eu quero que você tenha um foco nesse momento especial. Está todo mundo pensando em se cuidar devido à pandemia, devido ao coronavírus, a saúde bucal não pode ficar de lado. Então, não é apenas uma coisa de estética, de autoestima, mas também e principalmente do teu cuidado com a tua saúde no corpo como um todo. Vem aqui conversar com a gente, conhece um pouquinho do nosso espaço, da nossa estrutura, nós temos profissionais capacitados e especializados para te atender da melhor forma, sem compromisso algum, é mais para nós ter um feedback, ter uma conversa, se conhecer e transformar esse teu sorriso. Dia 11 e 12 de setembro eu vou estar aqui te aguardando. Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal.